Oi gente, tudo bem? Começando aí a semana especial de ano novo com várias decorações lindíssimas e um super sorteio. Então se você não conferiu o vídeo anterior, confira com as regras do sorteio. Vou usar aqui o esmalte determinação da Hits, que é esse rosinha que representa amor. Então se estiver desejando amor para 2018, então aposte na cor rosa. Vou passar três camadas desse esmalte, porque ele é bem ralinho, ele é um perolado. O correto seria passar um esmalte cremoso por baixo, mas vamos passar só ele aqui mesmo. E aí eu vou aplicar em todas as unhas, menos no dedo anelar, tá gente? No dedo anelar eu uso o esmalte 1005, que é esse floquinho prateado da Hits que lançou recentemente, esse esmalte, e aplico uma camada desse esmalte e aguardo um pouco a secagem. Depois eu venho com um pedacinho de esponja, tô usando aqui a de lava-louça, tá? E vou concentrar o máximo de glitter nessa unha. Então aplico glitter na esponjinha e vou dando leves batidinhas até concentrar bastante glitter. No total eu esponjei duas vezes, então sempre que você for passar uma segunda camada, espera secar um pouco para o glitter não voltar na esponja, tá bom? Prontinho, agora vamos para o detalhe final dessa decoração que vai dar todo o tchan. E eu vou usar aqui o fio de ouro, se você não tiver pode usar fita crepe, tá gente? E aí você vai fazer um tipo, um triângulo na unha do meio e no dedo mindinho, tá bom? Sempre que for aplicar a fita, espera secar bem o esmalte, senão quando você retirar a fita vai arrancar o esmalte, como eu sempre falo nos outros vídeos. E aí você passa uma camada do mesmo floquinho prateado nessas duas unhas, no dedo do meio e no dedo mindinho, beleza? E concentra o máximo de glitter que puder nessas unhas utilizando um pedacinho de esponja. E fica assim, tomando cuidado para não borrar, por isso que eu aconselho mais uma fita crepe para quem não tem muita destreza, tá bom? E fica assim, gente, aí é só retirar a fita e finalizar com extra brilho e esse é o resultado final dessa decoração, que mistura amor e inovação. São os dois significados das duas cores, prata e rosa. Gente, lembrando que hoje eu lancei um vídeo de um sorteio, então vou deixar linkado aqui para vocês conferirem a regra do sorteio, tá bom? E a palavrinha escolhida deste vídeo é essa daqui que está aparecendo no cantinho. Então, anote já a sua palavrinha e guarde aí e aguarde os outros três últimos vídeos para você participar do sorteio, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar seu like no vídeo. E se você gostou, se assistiu todo o vídeo, comenta aí o que você achou, se você gostou dessa decoração ou não. E lembrando que esses vídeos de unhas decoradas que eu faço são unhas que eu tento deixar o mais fácil possível e simples para qualquer pessoa usar também esse tipo de decoração. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!